Fala pessoal do Drops de Jogos, nós estamos aqui com o Leandro Leandro Libanil Leandro, tem um jogo aqui, gente, a gente tá na Gamescom Latam pra vocês verem aqui, tamo na área business Leandro, me explica um pouco, o seu jogo é inspirado em Tibia? Você é um jogador de Tibia até hoje Fala um pouquinho do jogo e do seu gosto pelo game também Bom, o meu jogo não é necessariamente inspirado em Tibia, a gente trouxe muito da carga emocional dele pro jogo A gente tá fazendo um RPG de ação, um RPG que tá sendo desenvolvido já nos últimos oito meses E a gente foi acelerado pelo Sampa Games, então a gente passou pelo edital completo do Sampa Games Que é da prefeitura, né? Isso, que é da prefeitura de São Paulo A gente tá com uma proposta de criar um action RPG com elementos de roguelite fortemente focado em narrativa Então é um jogo que tem uma carga narrativa muito pesada e que traz a ação frenética dos jogos de ação Qual que é o nome do jogo? Belief e Gogs Burden É um jogo em que o jogador encara o papel de uma divindade que chega até a terra Pra livrar os seus fiéis de uma certa opressão religiosa que tem acontecido lá Ele é bastante frenético, a gente vê ali que é 2D, tem uma certa velocidade Tem um pouco de Vampire Survivor também? Então, boa parte do que a gente trouxe na demo que tá sendo apresentada no stand Ela traz essa ideia de sobrevivência de hordas, de inimigos e tudo mais Mas o jogo em si ele vai trazer a ideia de realmente explorar dungeons procedurais Enfrentar bosses e chegar até o final deles pra liberar mais espaço da cidade E continuar fazendo a progressão da história do jogo Na demo ali a gente tem realmente um jogo muito parecido com Vampire Survivor E a gente também pretende, a gente da 2D Giant, lançar um jogo de sobrevivência semelhante a esse no curto prazo Deixa eu te perguntar, o jogo vai estar disponível no Steam quando? A gente pretende fazer o lançamento do jogo no Natal de 2026 Então é um jogo que vai ter um bom tempo de desenvolvimento ainda Com um financiamento público, que é uma coisa bacana também A gente pretende trabalhar com diversas formas de enganharia fundos E chegar num resultado que seja atrativo pros nossos jogadores E que seja convincente com a ideia que a gente tem, a filosofia que a gente tem dentro do nosso estúdio Obrigado meu querido Olha só gente, aqui no Drops de Jogos a gente vai continuar cobrindo a Gamescom Latam Principal evento aí dos Indies e evento também internacional que veio direto da Alemanha Até mais, tchau tchau Muito obrigado Mais de novo meu querido Valeu Eu estou fazendo umas machinhas curtas Eu te faço